Todo ser humano é formado por milhões e milhões de cores. E encontrar as cores certas que combinam com o nosso estilo pessoal é super importante. Por isso que hoje a gente vai falar da análise cromática. É um processo que está dentro da consultoria de imagem e que faz toda a diferença na comunicação do seu visual. A análise cromática, Renata, é um estudo, certo? Que permite descobrir quais são as cores que lhe favorecem. Todo mundo tem uma cartela, né? Todo mundo. Agora, para isso, é preciso fazer um teste para poder chegar e identificar que cartela é essa. Na verdade, a análise cromática faz parte de um processo de uma consultoria de imagem. Que é um processo onde a gente cria uma identidade visual. Ela é uma etapa, né? Então, como é que ela começa? Primeiro, a gente tem que medir a temperatura da pele. Certo? Para a gente identificar se a pessoa é quente, se ela é fria ou se ela é neutra. Dois terços das pessoas são neutras. Certo? Então, ela tem mais possibilidades. Quando a gente identifica isso daí, a partir disso daí, vai se determinar o caminho que a gente vai seguir para encontrar a coloração correta. É preciso muito olho. É preciso um olho muito treinado. A gente precisa também de o quê? Da luz natural, para a gente poder identificar. É preciso de uma iluminação especial, certo? Para a gente chegar a isso. Então, seria mais ou menos assim. A gente vai neutralizar o cliente, certo? Com um tom de cinza. Tirar maquiagem para tirar a cor de cabelo, essa coisa todinha. Porque não tem a ver com cor de pele. Tem a ver meio assim com o subtom da pele. A gente diz assim que é uma coisa meio a ver com o corado da pele. Entendeu? Então, a gente pode ter cores de pele diferente, porém tem a mesma cartela de cores. Então, começa meio que assim. Vou fazer um pouquinho agora em você para você entender. Só para reentender. Então, a gente vai colocando essas bandeiras e vai observando como o seu rosto reage a ela. Certo? Então, quando a gente está na bandeira certa, na cor certa, é como assim, de repente, seu olho brilha mais. Entendeu? A boca fica mais corada. As ruguinhas de expressão dão a... Acalmada. Entendeu? E aí, é como se você se iluminasse mais. Entendeu? Que é aquela coisa meio assim. Às vezes, a gente não faz uma mega produção e ninguém diz nada, né? E a gente, às vezes, está bem normal na rua. Todo mundo, nossa, como você está bonito. E a gente fica até meio... Isso tudo tem a ver com a cartela de cores. Tem a ver com as cores. Por quê? No identidade visual, o que chega primeiro é o quê? A cor. Quando a gente entra numa loja, o que a gente vê? Cores. As lojas estão divididas por cores, né? Quando a gente olha uma marca, uma logomarca, a primeira coisa que fala pra gente é a cor. Então, do mesmo jeito com a gente. A gente trabalha com harmonia, certo? Então, todo mundo quer ficar mais bonito, né? Então, eu encontrar as minhas cores, as cores que me favorecem, vai me ajudar a me tornar mais bonito. Então, o intuito é isso aí. Tem pessoas que não tem... Não ligam pra isso, né? Então, elas podem usar a cor que elas querem. Na maquiagem, o resultado é super importante, né? Porque o quê? A cartela, ela também define as cores de cabelo que você pode usar. Entendeu? Ela define também os metais que você pode usar. Se você pode usar bronze, se você pode usar ouro, se você pode usar prata, um prata antigo, um dourado rosê. Entendeu? Tudo isso vai definir pela sua cartela. E pra maquiagem, é super importante, porque ela vai reavivar. E os homens, como é que ficam, né? Os homens, nesse caso. Nesse caso. Não. Essas cores também servem principalmente pra você usar na parte superior do corpo, certo? Mais próxima do rosto, porque ela vai iluminar. Então, pros homens vai servir pras gravatas, pras cores do terno, pras cores da camisa. Entendeu? E a mesma coisa pras mulheres. A nossa palheta de cores ideal realça a nossa beleza e atenua aquilo que a gente acha que é um defeitinho. Às vezes a gente nem é tão feio assim. Só tá usando a cor errada. Música